Só existe uma palavra que o universo entende. Só existe uma palavra que o universo entende. Vamos conversar sobre essa palavra aqui. Afirmações positivas, afirmações, existem várias técnicas que utilizam das palavras. E a palavra tem poder? Sim. Mas o maior poder, e eu vou te explicar aqui qual é o real poder das palavras, mas o maior poder é o poder do que você emana. O poder do como você está se sentindo. Como você está se sentindo. Onde que entra o poder das palavras aí? É que o que você está sentindo está diretamente relacionado àquilo que você fala e àquilo que você ouve, especialmente. Dependendo do que você ouve, do que você fala, ou do que você já ouviu há um tempo atrás e que ficou na sua mente criando uma programação mental, você vai se sentir de uma determinada forma. e esse sentimento você está pedindo mais dele. O que você está sentindo, você está falando assim, olha, mais disso, por favor. Mais, eu costumo dizer que o sentimento é uma oração. O sentimento é uma oração. O que você está sentindo, você está falando. Deus, universo, ou seja lá como você, né, a melhor forma que você usa, né, que forma que você usa para se comunicar, né, Deus, universo, criador, manda mais disso, por favor. Manda mais disso, por favor. O seu sentimento é um pedido, é uma oração. Então, e aí, a pergunta que fica é, o que você está pedindo agora? O que você está orando agora? Como você está se sentindo agora? Você está se sentindo chateado? Está se sentindo ansioso? Está se sentindo ódio? Está se sentindo isso? Mais disso, por favor. Mais disso, por favor. Está se sentindo gratidão? Está se sentindo leveza? Está se sentindo... Está em paz? Mais disso, por favor. Mais disso, por favor. Então, concentre-se em como você está sentindo. Mas, de novo, como você sente depende diretamente daquilo que você ouve e daquilo que você fala, tá? Eu recomendo, né, a técnica que eu mais recomendo aqui para você são as reprogramações subliminares, né? E no meu canal tem várias. Inclusive, só aproveitar que estou aqui na tela do computador e te mostrar aqui, olha. Olha só. Se você digitar aí, Fabrício Venâncio, reprogramação subliminar, você vai ver várias, várias reprogramações. Aqui, por exemplo, olha. Reprogramação contra sentimentos negativos. Então, talvez você está aí com sentimento negativo de culpa, de raiva, de ódio, alguma coisa assim. Pô, como é que eu me livro disso? Está aqui, olha. Reprogramação para eliminar sentimentos negativos. 370 e poucos mil pessoas, né? Ou visualizações, né? Mais que uma pessoa. A pessoa, às vezes, assiste mais que uma vez. Mas 374 mil visualizações, você vai ver os resultados aqui. Olha, essa daqui, eu vou te mostrar uma aqui, olha. Poucas pessoas conhecem. Poucas relativamente, olha. 87 mil visualizações. Reprogramação subliminar para alegria. Então, você está triste? Você está chateado? Está aqui, olha. Por que você está se sentindo alegre e tal? Essas palavras vão colocando, vão fazendo você vibrar ou você sentir isso, né? Ó, autoestima para mulheres. Ansiedade. Essa aqui é excelente, tá? Reprogramação mental contra a ansiedade. Então, por que eu estou te mostrando isso aqui? Porque, às vezes, você não está com um sentimento legal aí e não sabe como mudar isso. Não sabe como? Ouvindo, as palavras têm o poder de mudar o seu sentimento. O sentimento é a linguagem que o universo entende. O que você está sentindo, você está pedindo. Grava isso. Grava isso. O que eu estou sentindo, eu estou pedindo. O que eu estou sentindo, eu estou pedindo. Como você está se sentindo agora? Aí, a resposta a essa pergunta, você vai, é um, é como se fosse uma bola de cristal, né? Você quer descobrir o seu futuro? Veja como você está se sentindo agora. O seu futuro está baseado nisso. Ok? Vou te recomendar também, se você não fez ainda o download, de um e-book onde eu falo de 21 afirmações especificamente para a questão financeira, né? 21 afirmações para a prosperidade. Então, você vai ver aí, não só palavras, mas frases, né? Que você pode usar para mudar aí a sua mente, a sua vibração com relação à questão financeira. Se você não baixou ainda, recomendo que você baixe. Tem um link na descrição aqui do vídeo. Ok? Se fez sentido aqui, deixa um comentário e dá um like também no vídeo. É isso, abraço, até o próximo vídeo.